Se o título da aula é Primeira Guerra Mundial, como o professor mostrou, uma pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte aliás, uma pergunta não, uma colocação na sua cabeça, você deve estar pensando o seguinte, nossa, ele ficou louco de vez, tem que internar esse maldito, porque ele coloca o título lá no rodapé, lá no canto direito, no final da página onde alguém põe um título nesse lugar ele pirou, ficou doido tem problemas, não gente, eu não tenho problemas o título, vou voltar aqui o título é aqui mesmo, Primeira Guerra Mundial 1914 e essa, segundo o Almanac essa Primeira Guerra Mundial teria começado depois que o arquiduque o herdeiro da coroa do Império Also-Húngaro, Francisco Ferdinando foi assassinado por um grupo sérvio lá na Sérvia que logo, logo vai se chamar Iugoslava tá? E aí, a guerra começou isso é o que está lá no Almanac então, se você olhar no Almanac você vai ver quando começou a Primeira Guerra Mundial depois que o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por um grupo sérvio ok então, façam de conta que o PRO e vocês todos nós somos grandes antas se somos grandes antas quando a gente olha no Almanac e vê isso se não me engano foi junho de 1914 qual a conclusão que a gente chega então? se a guerra começou em junho de 1914 depois que foi assassinado significa que em maio de 1914 todo mundo está feliz todo mundo é amigo todo mundo é colega certo? não é óbvio que não a gente não está estudando Almanac a gente não está vendo verbetes no dicionário ouvindo datinhas é fato que a Primeira Guerra Mundial começou em junho de 1914 e sim senhor é fato que o assassinato do periquito aqui do Francisco Ferdinando é o estopim mas criança a Primeira Guerra Mundial ela foi gestada por 40 anos nessa Europa Ocidental até de fato os países declararem guerra um contra o outro então a aula de hoje é uma aula que você já aprendeu a ter com o PRO que é aquela aula de contexto histórico qual foi o caminho para o mundo chegar até a Primeira Guerra Mundial tá? porque se o PRO é um professor de história não é um professor de Almanac tanto é que o PRO você já viu isso milhares de vezes o PRO esquece o nome dos caras o PRO não lembra a data porque a história não é isso história é analisar rupturas e permanências entendeu? então quantos nomes o presidente do Brasil o PRO já não esqueceu? quantas vezes o PRO teve que olhar na colinha? porque a história não é decorar nomezinho e não é decorar datinha tá? agora o PRO não tá louco não tá? o título é esse aqui mesmo Primeira Guerra Mundial 1914 e isso aqui tá certinho segundo Almanac assassinato do Periquito qual que é o nome dele lá? é do Francisco Ferdinando ok? bom já vou dar um spoiler para as próximas aulas se você não sabe quem lutou na Primeira Guerra Mundial principalmente os dois principais oponentes foram Alemanha e Inglaterra ok? bom você lembra que no ano passado a gente acabou o livro do oitavo ano e a gente já começou o livro do nono ano e você lembra que antes de começar o Brasil o Brasil falou ou o Brasil o PRO falou da história geral e aí o PRO trouxe de novo capitalismo comunismo falou do liberalismo e o PRO te ensinou olha aqui ó ó ó certinha peraí que a bala tá acabando ai meu Deus ela ficou na garganta ai meu Deus voltou voltou tá bem tá bem agora tô vivo mas o PRO te ensinou finalzinho do ano passado mas você já sabia porque você é bom aluno que a Inglaterra no século XIX é a dona do mundo liberal capitalista há vários países poderosos na Europa na época mas a Inglaterra é o mais poderoso de todos a Inglaterra é quem dá as cartas do mundo econômico a Inglaterra é a poderosa a Inglaterra é a dona do mundo tá e como você aprendeu com o capitalismo com o mundo liberal no mundo liberal só se aceita uma força no topo só tem uma no topo o capitalismo não é feito pra todo mundo só um vai ganhar se o PRO não tiver dinheiro e ficar parado na frente do McDonald's não vão dar comida pro PRO o PRO só vai comer no McDonald's se ele tiver dinheiro o capitalismo é assim o capitalismo não tem lugar pra todo mundo o capitalismo tem a premissa da desigualdade social então jogando isso pros países você tem na Europa Ocidental um monte de país forte mas a Inglaterra mais poderosa de todos ok? tá no topo beleza mas você vai perceber que o ano de 1870 ele é muito importante nesse caminho que vai levar pro título aqui por que ele é muito importante? porque na região que vai ser chamada de Alemanha daqui a pouco e eu já te falei isso em outros momentos não havia o Estado Alemão havia vários reinos Bavária Germânia Prússia uns 10 12 reinos que tinham uma mesma origem quase uma mesma língua quase o mesmo jeito de pensar e de certa forma separados eles já eram muito fortes a Prússia com P tá? a Prússia já é muito forte nessa época seis anos antes disso a Prússia já tinha dado pau na França a Prússia aí num belo dia esses caras estavam lá no grupo do WhatsApp e aí um puxou uma cervejinha pra lá uma cervejinha pra cá e aí um falou pro outro mandou um meme no WhatsApp e falou gente isso em alemão tá gente por que que a gente não se une por que que a gente não vira um Estado Nacional por que que a gente não vira um país nós somos separados já somos fortes nós separados já temos economias poderosas nós temos uma mesma origem quase falamos uma mesma língua Uai isso tudo em alemão você imagina como é o Uai em alemão Uai por que que a gente não fica junto pra sempre forever foi o que aconteceu crianças em 1870 a Alemanha se unifica em 1870 nasce a Alemanha a unificação da Alemanha só que a Alemanha vocês lembram como o Brasil nasceu Brasil nasceu endividado aquela tranqueira toda que a gente estudou muito legal Brasil eu gosto do Brasil Alemanha não bonitão a Alemanha nasceu uma superpotência a Alemanha nasceu assim chegando chutando a porta mostrando que ela é o uau é a Alemanha só que aí eu sei que o Tiago tá pensando né Tiago enquanto eu tô falando que a Alemanha nasceu chegando chegando né chegou chegando o Tiago tá pensando mas já tem a Inglaterra lá em cima Alemanha não pode nascer superpotência Alemanha não pode nascer chegar chegando mas chegou chegando então a Alemanha quando ela nasce quando ela se unifica ela já se unifica como uma superpotência e aí menino e menina você tá vendo que o primeiro fator que vai levar o mundo pra guerra daqui a 40 anos olha que louco 40 anos o movimento foi gestado você vai ter uma rivalidade anglo-germânica anglo de Inglaterra e germânica da Alemanha o Tiago eu sei que você tava pensando isso Tiago o alemão odeia o inglês e o inglês odeia tá não é assim aí eu não gosto dele não eles se odeiam mesmo e como você tem na mentalidade na mentalidade liberal de que pra eu lucrar eu tenho que estar sozinho no topo pra eu me dar bem o que que tem que acontecer com o rival o rival tem que ser exterminado o verbo é esse mesmo exterminar tá aí você já tá ficando chocado você tá falando nossa professora mas os europeus você ensinou ano passado os europeus falaram que eles eram civilização porque tanto ódio no coração pois é até rimou hein professor além de tudo é um poeta então crianças a primeira guerra mundial foi entre quem Inglaterra e Alemanha que coincidência né que coisa gente eu fico com essas coincidências na história assustadora o inglês pra ser feliz tem que exterminar o alemão o alemão pra ser feliz tem que eliminar e exterminar o inglês só que não foi só a Inglaterra que ficou peda vida com a Alemanha a França que já tinha engolido uma derrota pra Prússia já não gosta dos alemães e os russos também então você tem Inglaterra França e Rússia que na teoria são os maiores países do mundo da Europa naquela época estão encarando agora uma superpotência e aí é evidente cara que essas superpotências que não falam literalmente a mesma língua e poeticamente não vou falar a mesma língua em cada uma dessas superpotências você tem um nacionalismo mas não é um nacionalismo normal assim ah eu vou torcer pela minha seleção na Copa do Mundo não é uma coisa assim tipo o Bolsominion ops é assim uma coisa tipo só importa a minha nação só a minha nação tá certo é um exagero é exercebado sabe é um nacionalismo que passa da medida é uma coisa assim se você é brasileiro você odeia o argentino eu não vou odiar o argentino eu acho a camisa da argentina de futebol linda por que eu vou odiar o argentino mas é nisso na Europa esse nacionalismo exercebado a coisa criança ela é tão exagerada que ela passa a virar ó você tá vendo que o Pro tá colocando os numerozinhos aqui pra você não se perder tá vendo ó são seis numerozinhos mas não é pra seguir não precisa seguir na verdade todos os fatores que levaram o mundo pra guerra estão relacionados tá então nesse nacionalismo exagerado o inglês pra ganhar mais ser mais feliz tem que exterminar o alemão e vice-versa isso extrapola a ideia do nacionalismo né daquela defesa que você faz da nação do Estado isso já vira xenofobia e eu tenho com a certeza que vocês já aprenderam em filosofia ou geografia o que é xenofobia xenofobia é o ódio ao estrangeiro e o Pro tá tentando abrir o pacote de bala aqui e não consegue e era pra ser discreto ah agora e continua não sendo discreto agora foi então no nacionalismo você tem esse desenvolvimento esse crescimento para um ódio ao estrangeiro tá pra vocês terem ideia do problema teve um jornal inglês em 1895 chamado Saturday Review Saturday Review e olha que coisa maluca é um jornal que sai só de sábado saia só de sábado na Inglaterra por isso Saturday entendeu Saturday é sábado nesse editorial que tava na capa do jornal olha o que o editorial disse eu vou falar em português mesmo tá não vou falar em inglês no editorial tava dizendo o seguinte nós ingleses isso tava no editorial nós ingleses só seremos mais felizes e ganharemos mais dinheiro lucraremos mais no final do processo só teremos isso uma Inglaterra mais forte e grande a partir do momento que todo alemão for exterminado da face da terra cara se isso não é xenofobia eu não sei o que isso é sentiu o drama da coisa você tá vendo como tá se gestando um 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 momento que vai mudar a história e esse momento é a primeira guerra mundial tá é o momento que vai mudar tudo né isso eu vou falar na próxima aula mas é o momento que vai mudar tudo então ingleses alemães 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 e francês alemães e russos se odeiam ok a vida segue em 1870 por coincidência a mesma data aqui você tem o capitalismo que é o sistema econômico que gerencia esse mundo o capitalismo o que que acontece o capitalismo ele entra em crise o capitalismo tá ferrado ninguém consome não tem produto não tem matéria-prima ai meu Deus o capitalismo vai morrer morreu eu já te ensinei que o capitalismo tem um mantra né qual o mantra do capitalismo o estado o país o governo não interferem na economia bonito né só que todas as crises que o capitalismo teve 1870 1929 o crash da bolsa que é o mais famoso 2008 todas as vezes que o capitalismo teve crise quem ajudou o capitalismo a sair da crise o estado tá então o capitalismo pra mim é aquele rapaz playboy metidinho sabe folgadinho riquinho que decide olha eu vou morar sozinho em casa agora agora eu sou independente entendeu ok eu sou independente eu moro sozinho em casa aí primeira coisa o primeiro problema que ele tem ele pega o telefone e fala papi papi manda dinheiro pra mim cara isso não é ser independente então quando eu penso no capitalismo eu penso nesse garoto playboy folgado que teve tudo na mão e que agora é independente aham em 1870 o que que o continente europeu fez o capitalismo não anda o capitalismo não se desenvolve a Europa vai quebrar a cara a Europa já havia invadido 300 anos antes a América então não dá pra invadir a América de novo que teve independência não dá então o que que a Europa faz uai invade a África a Europa já havia explorado a África na questão dos dos escravos só que a Europa não tinha invadido a África no século XIX a Europa invade a África e aí o que que vocês já viram isso porque o Nono B me falou que vocês viram isso em geografia ou filosofia mas viram já viram isso agora não faz muito tempo o que que acontece a Europa invade a África e o sul da Ásia pra procurar novos mercados consumidores e principalmente matéria-prima e mão de obra barata e aí o que que eles fazem lá na no tratado de Berlim que foi o que o Pedrinho passou pra mim você lembra lá o tratado de Berlim a conferência de Berlim é uma reunião que só os grandes países da Europa tem eles estão pegando o mapa da África e aí eles dividem a África essa parte é pro Tiago essa parte é pra Beliça essa parte é pra Samara essa parte é pro João lógico que ninguém perguntou pra África se queria essa divisão isso entrou pra história como partilha da África tá e é um período que a Europa chama de neocolonialismo e tudo isso tem a ver com o imperialismo imperialismo é aquela coisa do governo do estado invadir o lugar e invadir outro estado e tomar pra si então todo esse período tá gestando uma guerra porque que vai acontecer você já viu que a Europa ela você já viu que a Europa que a Alemanha perdão entrou mais tarde na brincadeira então quando foram dividir a África a Alemanha já pegou um pedaço de bolo menor e a Alemanha não quer um pedaço de bolo menor então o que que acontece você só tem as rivalidades crescendo o bicho tá pegando gente vocês tão sentindo a fervura da Europa a Europa tá virando um barril de bolo a coisa tá feia os ódios a coisa tá meu Deus isso vai explodir agora ano passado o Pro te ensinou e ele vai repetir isso agora que o ano passado e esse ano ele te ensinou de novo quando ele te ensinou positivismo lembra lá no estudo do Brasil que a gente fez um parênteses e estudou positivismo de novo o que que é o positivismo? é a ciência dando as cartas no século XIX você pode chamar isso também de cientificismo o século XIX é um século que a tecnologia cara, ela dá um boom no século XIX sente só, Zé você vai ter carro você vai ter a energia elétrica você aperta o interruptor acende a luz olha que sensacional você vai ter a penicilina na saúde o que mais que eu tô esquecendo você vai ter o avião você vai ter a locomotiva você vai ter todo um desenvolvimento tecnológico assustador e é óbvio que a indústria bélica a indústria de guerra também vai se desenvolver então você tá vendo aí que os países estão invadindo os territórios estão crescendo estão ficando mais poderosos blá 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 mas, entre aspas os países poderosos têm que se defender concordam? então, no final do século XIX até começar a Primeira Guerra Mundial você vai ter uma corrida armamentista que são todas essas grandes potências Inglaterra, Alemanha todas elas correndo atrás de um desenvolvimento bélico de um desenvolvimento de armas assustador então, nessa época você já vai ter gente pensando como colocar bombas nos aviões para os aviões jogarem essas bombas na cabeça dos rivais você vai ter metralhadoras sendo desenvolvidas você vai ter o tanque de guerra sabe o tanque de guerra? aquele trabuco gigantesco todo desconjuntado é tudo dessa época só que o que que tá acontecendo? os países estão se armando ok? estamos nos armando para nos protegermos ok? tá? por isso esse período também é chamado de paz armada é uma paz não teve guerra aqui tudo isso que o PRO tá te mostrando aqui não teve guerra a guerra ela só vai começar aqui olha a setinha linda do PRO tudo bem? a guerra só começa aqui então a Alemanha tá com um arsenal bélico lá gigantesco mas não deu nenhum tiro a Inglaterra tá com um arsenal gigantesco mas não deu nenhum tiro crianças qual é a graça de você ter milhares de armas e não usar, né? pois é vai dar ruim daqui a pouco? vai dar ruim porque principalmente entre os burgueses você começa a ter ao longo desses 40 anos uma necessidade uma entre aspas querência querência tá todo mundo querendo a guerra todo mundo mesmo a guerra ela é assim a xenofobia tá lá em cima então na Inglaterra tudo que é alemão é proibido na Alemanha tudo que é inglês é proibido você tá vendo que tá crescendo tá crescendo a coisa tá crescendo e enquanto você tá crescendo só na questão da sua raiva ok, né? só que agora você tá crescendo a sua raiva o seu ódio, só que agora você tem milhares de armas no seu arsenal. E se elas estão lá, você vai usar. Ok? Tudo pode piorar? Tudo pode piorar. Chegamos em 1914. Dá uma olhada aqui nesse bloquinho de texto. Em 1914, a indústria alemã, de 1870, quando a Alemanha surge, a 1914, que são 44 anos apenas, é muito pouco isso, a indústria alemã cresceu 600%. Cara, isso é muita coisa. Só que o problema não é só a indústria alemã ter crescido tudo isso, porque como você aprendeu, no mundo capitalista, se tem um ganhando, tem um monte perdendo. No mundo capitalista, que é o mundo que você vive, não tem prêmio pra todo mundo. tá? Não é todo mundo que vai ganhar. Se você acredita nisso, você é ingênuo, tadinho. Mas eu já te ensinei que no mundo capitalista só tem espaço pra um no topo. O restante perde. Então, criança, se o tio tá te ensinando que a indústria alemã cresceu pra caramba em 40 anos, o que que você pode dizer da indústria inglesa, francesa e russa? Eles estão em queda. E olha que a indústria russa, ela tá sendo formada ainda. A burguesia russa, ela tá meio que engatinhando ainda. O bicho tá pegando. Nesse período, antes da guerra começar, a indústria alemã, ela é maior, mais forte, mais poderosa, vende mais e lucra mais do que as indústrias. Inglesa, francesa e russa juntas. Cara, eu posso te dizer que o inglês não está feliz. Eu posso te dizer que o francês quer a guerra e na guerra ele quer exterminar o alemão. E eu posso te dizer que o russo tá muito bravo. Muito bravo. E aí a gente chega em mais um tópicozinho muito louco. Porque você tá vendo que as lideranças do mundo europeu estão espalhadas, mas ingleses e franceses que se odeiam, também é uma rivalidade histórica, já contei isso pra vocês, mas ingleses e franceses perceberam que separados não conseguem derrotar a Alemanha. Então, olha que maluco, ingleses e franceses vão se juntar numa aliança. Então, quando a guerra começar, do lado da Inglaterra, quem que você vai ver? A França, por incrível que pareça. Do lado da Inglaterra, quem você vai ver? A Rússia, por incrível que pareça. Porque o russo não tem nada a ver com o inglês, mas eles estarão do mesmo lado. Do lado da Alemanha, quem estará? A Áustria. Quem estará? A Itália. Nesse período, então, entre 1870 e 1914, a gente tem a famosa política de alianças, que é o seguinte, a Clara vai se juntar à Melissa, as duas se odeiam, mas elas estão juntas. Por quê? Porque ambas odeiam a Júlia, e a Júlia é muito poderosa. Só que não é uma coisa de palavra. A Clara vai assinar um contrato, uma aliança junto com a Melissa, que eu falei, com a Melissa. E aí, o que acontece? Se a Júlia atacar a Melissa, está no contrato. O que a Clara tem que fazer? A Clara tem que atacar a Júlia. Só que a Júlia não ficou parada. A Júlia se juntou à Bia. Só que agora a Júlia e a Bia não se gostam mais. Elas rompem esse tratado e a Bia se alia à Samara. Você está vendo esse jogo? Não é um jogo para sempre. Não é um jogo forever. É um jogo político mesmo. Enquanto a Clara me interessa, eu estou do lado da Clara. Quando a Clara não me interessar, eu jogo ela do lado e fico do lado da Maria Fernanda. E assim vai. Isso, nessa época, se chamou política de alianças. E aí, criança, todo esse carnaval, você está vendo, a panela de pressão, ela está esquentando. Você já está vendo as fumacinhas, o barril está cheio. A Europa está convulsionada. E aí, crianças, para terminar a aula e para a gente cantar o parabéns para você e para a Maria Fernanda. Qualquer coisa levaria o mundo para a guerra.